Acho que eu deixei o casaco no patrangulo das bermudas. Por favor, que o próximo mundo seja de praia. Muito sol, areia, trinques com guarda-chuvinha. Não, 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 não. Ah, que saudade eu senti. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh E aí